Música Quase 20 mil pessoas lotaram as arquibancadas e os camarotes para ver as escolas do grupo especial no Sambon do Povo. Gente, foi um show. Desfilaram Jucutuquara, Imperatriz do Forte, Novo Império, Boa Vista, Mugui, Piedade e Andaraí. Dá só uma olhada. Os bonecos da infância, lendas indígenas, a devoção a Santo Antônio, a história do café no Brasil. Música Tudo isso virou samba-enredo no desfile das escolas de samba do Espírito Santo. Música Foi bonito ver o reencontro das escolas com o público depois de um ano sem desfile por causa da pandemia. O pessoal estava com saudade. Muita gente. Não dá, o coraçãozinha estava assim, que bênção, que glória, que gratidão voltar ao palco do samba capixaba. Não tem preço. Morrendo de saudade no desfile. Delícia esse desfile, tudo de bom. Muito bom, muito bom. Vacina tudo. Estamos vacinadas. O sambão do povo fez juiz ao nome. Quase 20 mil pessoas lotaram camarotes e arquibancadas. Pelo quarto ano, a TV Gazeta transmitiu desfile na TV e na internet pelo G1. Cada uma das escolas do grupo especial teve uma hora e dois minutos para passar pelos 388 metros da avenida. As pessoas viraram à noite acompanhando as comissões de frente. O bailado das passistas. O mestre Sala e a porta-bandeira. E o luxo das fantasias. Gente que viu o dia clarear sambando. A galera manteve o pique até as últimas escolas. Nota 10 no quesito animação. E olha aí o pessoal atrás da última bateria que passou pelo sambão. Muito sorriso no rosto e samba no pé. Ah, é uma energia, uma alegria que não tem explicação. Eu acho que é um sentimento de esperança. De que as coisas vão mudar e vão melhorar. Tá aí, festa bonita, né? Teve até pedido de casamento na avenida. Foi durante o desfile da escola de samba Mocidade Unida da Glória, a MUG. O casal estava na ala Lampião e Maria Bonita. Gente, ele ajoelhou na pista e abriu uma caixinha com a aliança. Coisa mais linda. A Maria Bonita olhou desconfiada. Parecia que não estava acreditando. Mas depois colocou a aliança no dedo. Mostrou para a câmera. Deu um beijo no Lampião. E saiu dançando. Feliz da vida. Vida longa e feliz ao casal, viu? Feliz da vida. Então, vamos lá.